Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! A caixa de som, multiuso Connect Lite CM400 é perfeita para várias ocasiões. Potência de 400 watts RMS, e alto-falante de 12 polegada, ainda conta com Bluetooth, entradas USB, SD, auxiliar, de microfone e guitarra, além de rádio FM e bateria recarregável BVOLT. Sua bateria interna recarregável BVOLT permite você levar a sua festa para onde quiser, e recarregar com ainda mais praticidade, tanto na tomada 110 volts quanto na tomada 220 volts. E ainda, com a tecnologia TWS, True Relash Stereo, você pode conectar duas caixas CM400 via Bluetooth e amplificar ainda mais o seu som. Link do produto na descrição.